Bora falar com o doutor James, que ele já tá aqui comigo, tá bom o microfone do doutor James? Fala aí, doutor, bom dia. Oi, 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 tudo bem? Bom dia. Oi, tá ok, meninos? O áudio dele tá ok? Me dá um ok. Tá ok o áudio do doutor James? Tá ok, né? Pronto. Doutor James tá aqui junto comigo pra gente falar aqui de um assunto que foi sugestão aí dos nossos telespectadores, tá bom? E claro, você vai poder participar e interagir junto com a gente pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, e também pelo nosso WhatsApp, 3217-2900, tá bom? Participa, interage, vem fazer o programa junto com a gente, que é sempre muito importante. Bom, qualquer alteração na pele é um órgão que recobre toda a superfície do nosso corpo humano, né? Como manchas, cistos, verrugas ou até mesmo acne incomoda muito. Eu que o digo, é viu, minha gente? Principalmente quando acontece no rosto. Graças a Deus ainda não me aconteceu. Além da questão estética, essas marcas podem impactar o bem-estar e a qualidade de vida do paciente. Muito mesmo. E o milion, eu nem sabia que era esse nome, eu pensei que também, já já, mas o doutor James vai explicar a diferença. Eu pensei que eram pequenas espinhas, mas não são. É uma bolinha branca no rosto que às vezes é confundida com acne, que geralmente eu sempre pensei que fosse, né? E uma dessas condições que se formam na pele, mais frequente no rosto. Muitas pessoas têm, já vem logo de bebezinhos, né, doutor? Não sei se é a mesma coisa, mas já já a gente vai esclarecer. E a gente recebeu essa sugestão dos nossos telespectadores e estamos trazendo aqui para compartilhar junto com você aí de casa também. Doutor, vai explicar para todo mundo logo o que é o milion? Milion. É milion? Milion. 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 Bom, bom dia a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Olha isso que agradecendo a sua participação aqui. Maravilhoso estar de volta. Viu? Então, o milion, ele é uma lesão de pele muito comum, muito frequente na prática clínica, a gente vê muito, como você falou, que acontece por conta do acúmulo, acúmulo de células mortas, de queratina, em uma camada superficial da pele. Na nossa pele a gente tem sempre células mortas se desprendendo todos os dias. A gente tem queratina, pedaços de proteínas, debris, é como se fosse um pequeno lixinho que vai se soltando todos os dias. Quando a gente não consegue, e a gente não consegue enxergar isso, né, isso é milimétrico. Mas quando a gente não consegue fazer esse desprendimento corretamente, ele pode acabar se acumulando em algum ponto. E quando ele se acumula em algum ponto, embaixo da camada superficial da pele, ele pode fazer a lesão conhecida como milion. Ah, então é sujo. Também. Entendi, resumidamente, o milion é sujo. Sujo, mas também queratina, proteínas, não necessariamente tem a ver com falta de higiene, mas a falta de higiene pode piorar o surgimento de milion. Então isso poderia ser uma das causas? Poderia ser uma das causas. E o que mais causa o milion, doutor? O milion, ele pode vir muitas vezes por conta de uma tendência genética, tem pessoas que tem maior tendência à formação dele, também pessoas que tem uma pele com maior tendência à oleosidade, porque peles oleosas tendem a necessitar desse desprendimento de forma acelerada, e isso não acontece muitas vezes. E em alguns casos, ele pode ser secundário a algum dano na pele. Por exemplo, a gente vê muito milion após queimadura, ou milion após exposição solar muito intensa, isso é uma coisa que pode acontecer. Pronto, já ia pedir para vocês fazerem isso mesmo, mostrar aí algumas imagens de milion, para o pessoal de casa saber identificar, saber realmente do que a gente está falando. Milion são essas bolinhas. E por que que geralmente aparecem em recém-nascidos, doutor Janos? Então, no recém-nascido, a gente chama de milion primária, que ele é diferente do adulto, porque muitas vezes tem uma relação com os hormônios que a mãe transmite para a criança no momento do final da gestação e no início da vida fora do útero. Então, esses hormônios, eles às vezes podem influenciar no aumento de oleosidade localizado e no surgimento dessas lesões. Agora, também, em compensação, no recém-nascido, geralmente é um quadro mais autolimitado, ou seja, do jeito que ele começa, pouco tempo depois, ele vai embora. Ah, olha só, e a coisa mais linda no mundo das crianças, né? Mas eu já tentei, o Rafael José teve, eu tentei tirar, aí a mãe, menina, não mexe nisso daí não, porque a gente já pensa, né? E aí, nos adultos, vem aquela dúvida que não tem como não ter. É milion ou é acne? É acne ou é milion? E aí? Tem até uma cartelinha para a gente já compartilhar com o pessoal de casa, também junto com o doutor Jamis aqui, para a gente tirar, esclarecer isso, doutor. E aí, a diferença de milion e acne? Então, de um modo geral, nas lesões de acne, que tem essa bolinha branca que a gente enxerga, a gente vê inflamação ao redor, a gente vê vermelhidão, a gente vê dor, e o que a gente não encontra é isso no milion. O milion, a gente não tem inflamação caso ele esteja sem infecção. Na espinha, na acne, a gente já começa a perceber esse tipo de inflamação. O que ele pode, assim, confundir seria com a acne não inflamatória, ou seja, aqueles cravinhos brancos. Só aquele pequenininho, né? Isso, cravinho branco. Só que o cravinho branco, ele não tem a cápsulazinha que envolve o milion superficialmente. Entendi. O milion, ele é envolto por uma capinha, que no procedimento de retirada, a gente precisa tirar essa capinha. O cravo branco da acne, ele já não tem essa capinha. Doutor, eles só podem, já já a gente vai comentar sobre a diferença dos três, mas o milion, ele só pode ser tirado em consultório? É, o ideal é que seja tirado em consultório. Inclusive, isso é uma coisa importante de se falar, porque muita gente que tem milion, às vezes, fica em casa tentando espremer. Exatamente, não sai. Não pode. Primeiro que não sai, não resolve o problema, porque ele tem essa capinha, então ele é diferente do cravo por conta disso. O cravo, se você espremer, apesar de que isso não é recomendado, mas se você fizer isso, o cravo vai sair. Agora, no caso do milion, não. Você pode espremer, ele não vai sair. A gente tem que fazer um procedimento para retirada, é em consultório. E o fato de você tentar tirar em casa, ficar espremendo, machucando, você predispõe ao surgimento de irritação na pele, infecções, você pode ter inflamações no local. E, às vezes, um problema que é simples de se resolver, pode gerar um problema muito mais importante. É, né? Tipo, uma inflamação realmente muito mais séria. Infecção. Sabe o que eu já fiz uma vez, gente? Não façam em casa. Mas eu tentei furar. Tentei furar e espremer para sair a massinha branca. É, isso é muito comum. Você vê, por exemplo, a pessoa aplica uma agulha, a agulha tem bactérias, vírus que moram dentro da agulha. Se você vai furar lá, às vezes, você tentando resolver um problema, você está inoculando micro-organismos ali. Doutor, inflamou muito, ficou uma mancha durante bastante tempo. Eu não sei nem se dá para ver ainda. Era bem aqui assim. Uma mancha, ficou muito tempo. E tive um outro problemão assim que... Senhor Jesus, Maria José. E, ó, a gente tem... Pode colocar essa outra cartelinha aqui, porque a gente tem até uma pergunta relacionada a ela aqui no nosso Instagram. A Brenda Matos está perguntando. Doutor, qual a diferença de milho e serigoma abaixo dos olhos que aparecem? A Brenda. Brenda, obrigado pela sua pergunta aqui no nosso Instagram. E você aí de casa também pode continuar participando, tá? Bom, e a gente já tinha até preparado uma cartela para mostrar mais ou menos imagens, né? Para vocês terem uma ideia. E a diferença. Mas o doutor vai explicar para a gente. Eu nem sabia esse serigoma. É legal a pergunta dela, porque realmente são lesões que a gente muitas vezes confunde no dia a dia. Mas a diferença principal é o surgimento da lesão. Como eu expliquei, o milho, ele vem muito do acúmulo de queratina, de sebo, abaixo da camada superficial da pele. O serigoma não. O serigoma, ele é uma lesão que surge por conta da obstrução, do entupimento do ducto da glândula de suor. E aí, em pessoas que têm predisposição ao surgimento de serigoma, você percebe bolinhas meio amareladas, principalmente ao redor dos olhos. Tem muita gente que tem no pescoço também. No pescoço? Também. É muito comum. Agora, como são lesões mais profundas, o tratamento é diferente. Só esse procedimento mais superficial que a gente faz no milho, geralmente não é suficiente. A gente tem que fazer procedimentos cirúrgicos um pouco mais profundos para poder retirar o serigoma. Ah, é? E o que é o serigoma, doutor? Já perguntando aqui. Ele é por conta desse entupimento, dessa obstrução do ducto da glândula de suor. Aí, quando você tem essa obstrução, você começa a formar. O serigoma, então, pode ser nos olhos? Ao redor dos olhos, no pescoço. Tem gente que, às vezes, tem na face, na região do contorno de mandíbula. Ah, é? Mas a região principal, mais clássica, é ao redor dos olhos. Por isso, confunde muito com o milho. A Brenda continua aqui. E como faz para fazer a retirada? Tem como não ficar marcas? Então, do serigoma, ela fala. Do serigoma. Do milho não fica marca. É um procedimento superficial. Não fica marca, doutor? Não fica marca. Agora, do serigoma... Precisa de repouso pós... Depende do tamanho. Depende do tamanho. De um modo geral, é um repouso relativo. Não precisa de muito repouso, não. Mas agora, quanto ao serigoma, aí já é um pouco mais profundo. A gente já tem que fazer, às vezes, cirurgia com ponto para fechar direitinho. Já são grandes? Às vezes, já são um pouco maiores. A gente precisa de um método um pouco mais destrutivo. Mas é importante orientar que a pessoa procure sempre um médico que seja habilitado e que seja treinado nesse tipo de tratamento. Porque o resultado estético fica muito melhor quando você faz uma técnica mais refinada. Tá vendo aí, né, gente? Então, faz toda a diferença. Porque não é só uma limpeza de pele simples, né, doutor? Não. A limpeza de pele é um tratamento legal, ajuda muito a qualidade e textura de pele. Mas para esse tipo de lesão, a gente precisa de um tratamento médico. Nossa senhora. Então, quer dizer que esses entopimentos dos ductos de suor causam serigoma, que também são a mesma massinha que eu posso dizer do milho, doutor? A gente tem, na verdade, no serigoma, um acúmulo de células na camada mais profunda da pele, que é a derme. Esse acúmulo vem muito por conta da obstrução do ducto de suor. Você pontuou que o serigoma pode ser tanto nos olhos, na mandíbula, no pescoço. O milhão também, né? O milhão também. O milhão também, inclusive milhão corporal. Às vezes a gente encontra a região genital, às vezes a gente encontra nos braços, nas pernas. É mais comum em áreas seborreicas, que a gente chama, que são as áreas mais oleosas, né? No rosto, nas costas, no tórax. Mas ele pode ser encontrado em todo o corpo. Entendi. A gente falando sobre essa questão da remoção do milhão e tudo mais, e já já a gente responde aqui mais perguntas para vocês, nossos telespectadores, perguntas super interessantes, né, gente? Que bacana. A gente tem um vídeo mostrando a retirada de milhão, né? Diferente de serigoma. É diferente, milhão e serigoma são patologias diferentes, né? Vamos ver aí. Solta aí para a gente ver. Temos aqui um milhão que se trata desses pontinhos brancos ou amarelados com proteína de queratina. Ele não consegue ser removido sozinho. Então, somente com a ajuda do profissional, tá bom? Que eu vou estar apresentando para vocês. Ele não fica com uma saída pelo poro. Então, por isso, a gente precisa cavar essa saídinha com o uso aqui da agulhinha descartável, com total segurança. Só foi provocada a emoliência com vapor de ozônio. E eu vou fazer essa cavidade bem levinha para poder fazer a remoção do mesmo. Olha como é satisfatório de ver, gente. E olha aí. Essa massinha é queratina, que estava ali embaixo da pele, não conseguiu ser expelida e formou essa bolinha. Pronto. Sem marca nenhuma. Remoção realizada com sucesso. Olha só, gente. Ela tirou numa rapidez. Isso foi o que eu falei para vocês, você que está ligando a TV aí em casa agora. A gente está mostrando um vídeo fazendo a remoção de milho. E eu fui tentar fazer em casa um certo dia e não deu muito certo. Porque ele é assim meio durinho, né, doutor? Eu feri o rosto todinho e não consegui furar a bolinha do milho. É, você vê assim, parece super simples. Simples, não é? Mas é difícil. A gente tem que ter um treinamento na mão e tem que tomar cuidado para não ter esses problemas, né? Para não ter esses problemas. Por que ele é duro, doutor? É, esse acúmulo, o sebo, o queratina, ele acaba formando uma massa. Aí por conta disso você sente o endurecimento no local. Sente o endurecimento no local, né? Olha só, minha gente. É diferente de lesões líquidas, né? Pergunta de telespectador. A causa, ela está perguntando se a causa é sempre hormonal. Não, não sempre hormonal. Os hormônios, eles podem influenciar na causa. Mas às vezes a gente tem por questões genéticas, às vezes a gente tem por conta de acúmulo mesmo de sebo, de queratina. Então não necessariamente tem a ver com a parte hormonal. Hormonal, né? Outra pergunta de telespectador, se é mais comum em homem ou mulher? Não, não tem predileção. A gente tem tanto lesões em homens quanto em mulheres de maneira igualitária. De maneira igualitária, né? Minha gente, olha só. Doutor, depois que tira, ele volta novamente? Então, ele pode voltar não no mesmo local, mas às vezes na mesma região, porque a pessoa que tem milho uma vez, ela tem uma predisposição, uma tendência a fazer milho novamente. Então pode acontecer de ao longo da vida a pessoa apresentar novas lesões no mesmo local ou em locais diferentes. Outra pergunta de telespectador, ela está perguntando se fazer a limpeza de pele ajuda a não ter. Ajuda a não ter, porque na limpeza de pele, quando você está removendo todas as impurezas que você está fazendo, você evita o acúmulo dessas substâncias que geram o milho. Agora, muitas vezes, eu sempre falo para os pacientes o seguinte, a limpeza de pele é um tratamento complementar, é um tratamento auxiliar. A pessoa que tem tendência a milho, muitas vezes, além da limpeza de pele, ela precisa de um medicamento que faça esfoliações. A gente prescreve, às vezes, alguns ácidos, alguns medicamentos em gel, que a pessoa fica usando todos os dias e esses medicamentos, eles vão diariamente, todo dia um pouquinho, acelerando esse processo de desprendimento de células mortas, de queratina, de sebo, que a gente não quer que se acumule. Que não quer que se acumule. Aí já vem a pergunta que também já tem aqui também do nosso telespectador. Estava perguntando se tem como evitar. Não tem, né, doutor? É, o principal para a gente evitar seria esse cuidado de acelerar esse processo de desprendimento. E para acelerar o processo, entra esfoliação física, com produtos esfoliantes, esfoliação química, com medicamentos prescritos pelo dermatologista, uso de sabonete que controla a oleosidade nas regiões que tem a tendência a milho e ficar observando qualquer pequena lesão, qualquer coisa que surja, já procurar o médico dermatologista. Bom, gente, hoje a gente está recebendo o doutor James Lima aqui, nosso médico dermatologista, para falar sobre milho, né, que foi uma sugestão sua, nosso telespectador, que está sempre em sintonia, está sempre aqui junto com a gente, colaborando para a gente fazer um programa para você, por você que está aí nos acompanhando, nós em todo o estado do Piauí. Doutor, milho, doutor James, a gente viu no início, meninos, até que vocês possam colocar novamente fotos aí de jovens e adolescentes, né, também que possuem milho. E aí tem pergunta aqui de nossas telespectadoras, perguntando se as crianças podem fazer algum tratamento ou se tem que esperar. Depende, geralmente quando é recém-nascido, assim, poucos dias, é melhor a gente esperar. A maioria das vezes vai se resolver. Agora, no caso de crianças um pouco mais crescidas, a gente pode fazer o mesmo procedimento que foi demonstrado, sem problema. É um procedimento tranquilo, geralmente a gente não precisa de anestesia intensa nas lesões menores e as crianças toleram tranquilamente. Ah, é? Não tem tanto problema. Não vai espremer, eu espremia demais. É, não pode espremer, isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vai resolver e vai dar problema. É, né? A gente viu essa foto anterior, meninos, aí, que é um jovenzinho e a gente vê que ele tem muito nessa região dos olhos, aqui a outra. Quando voltar de novo a gente mostra. Que é bem jovem e aí tem aqui muito nessa região dos olhos, né? Que é a questão do milho. E eu lembro também que o meu sobrinho mais jovem, mais novo, ele tinha muito na região dos cotovelos, doutor. É normal? Pode acontecer. Às vezes o cotovelo, quando você fica fazendo fricção nas superfícies, né? Você acaba deixando essa pele mais grossa e com dificuldade para desprender essas células. Então pode acontecer. Ó, era essa foto aí que eu estava mostrando. Ó, essa daí, doutor. Ah, não. A NK seria milho ou serigoma? Isso é milho, mas parece muito com serigoma. Serigoma. Parece muito. E o serigoma também, ele pode acontecer também em peles mais jovens? Pode, pode acontecer. O serigoma, ele é muito comum em pessoas de pele mais morena, como a gente. Ah, é? E é muito comum em pessoas jovens. Em torno de 20, 30, 40 anos. É muito comum. Por que, doutor? O que é o serigoma? Parece ser uma tendência genética. Ah, uma tendência genética. As pessoas terem uma tendência genética de desenvolver. Não quero, não. Pelo amor de senhor, eu já estou cheia de, como diz popularmente, cheia de pereba. Eu não quero de jeito nenhum esse negócio. Mas, pelo amor de Deus, gente. Depois a gente vai falar sobre, muitas perguntas depois que eu falei que tinha o problema, né? Que eu estava passando por um probleminha, como que eu posso falar aqui com vocês? Um problema de pele, né? Uma patologia, um linfoma de pele que não é tão conhecido, mas que é importante da gente trazer à tona. E muitas perguntas vieram pós eu colocar nas minhas redes sociais. Mas, por que eu fiz isso? Para você se olhar, para você prestar atenção em você, né? Porque as coisas acontecem e às vezes a gente acha que, ah, não é nada. Não, é só uma manchinha. É o sol. E às vezes não é, né? Às vezes não é. Por isso é importante a gente estar sempre indo no médico dermatologista. É importante a gente estar sempre se olhando, se tocando, se vendo, né? Porque daí, você descobrindo algo em uma fase inicial, o tratamento é bem mais fácil, né, doutor? Com certeza, de tudo isso. Todas as questões de pele fazem diferença no diagnóstico precoce. Então, fica esse alerta. A gente vai falar mais sobre isso em um outro momento, em uma outra pauta. Quando eu também me sentir mais segura para falar sobre. Mas eu já estou. Eu estou bem. Graças a Deus, que bom. Exatamente. E tem um acompanhamento de médicos tão excepcionais. Doutor James, doutor Jesuito, doutora Evandra. Doutora Evandra Nogueira, que está sempre aqui junto com a gente também. Que são médicos excepcionais. E assim, eu posso perceber que o nosso estado tem médicos realmente, assim, incríveis. Médicos super capacitados. A gente tem realmente profissionais que a gente pode confiar. Que vão lá, olham, acompanham. É estar junto com você. E isso faz muita diferença em qualquer enfermidade que você possa ter. Viu, gente? Obrigado. E fica esse alerta, doutor. Fica também o meu agradecimento. Eu que agradeço. E vai dar, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Exatamente. Vai dar mais ainda. Isso a gente não tem dúvida, né? E claro, agradecer mais uma vez a sua participação aqui junto com a gente. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. E você, telespectador, que está sempre participando. Ah, e está o Instagram do doutor James, tá bom, gente? Já segue aí. Você que estava perguntando aqui sobre o... Como é? Seringoma. Nem sabia que existia isso. Gente do céu. Pelo amor de senhor. Já fala com o doutor James. Doutor, já fica aí uma pauta também para você trabalhar nas suas redes sociais. Porque o doutor James está sempre trabalhando isso nas redes sociais dele. Trazendo temas aí populares, né? Que as pessoas estão pedindo. Como você aí de casa, então, participa sempre. Interage sempre com a gente. Manda sua dúvida, sua pergunta, sua mensagem. Porque é sempre um prazer imenso trazer pautas que possam fazer uma mudança na sua vida. Esse é o nosso papel, né, doutor? Com certeza. Importantíssimo. Então, um beijo. Obrigada por estar aqui junto com a gente mais uma vez. E volta mais. Volta mais. Volta mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.